Música O Dança Catarina é um festival voltado para a escola, um festival de dança escolar para difundir a dança dentro do estado de Santa Catarina. Após já a execução do nosso festival escolar, a gente viu a necessidade das crianças terem uma visão de um ou outro evento dentro da nossa cidade. E como o festival hoje completa 20 anos, nada melhor que a nossa cidade estar sediando esse evento, que é um evento muito grande que percorre o estado inteiro. Música Estudar ganhar, mas se não ganhar não faz mal, porque muitos não conseguiram passar a etapa passada. A escola que eu estudo é a Escola Municipal Rosal Fernandes e o estilo da nossa música, da nossa dança, é dança de rua. A gente está bem feliz, porque a gente passou e a gente está um pouco nervoso também. A expectativa é que a gente mostre o nosso melhor. Música 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 Música